Toda hora está se criando coisas novas. Quando a gente olha para o que a gente já tem dentro de casa, talvez a gente não explore nem 10% a 15% do potencial das ferramentas que a gente define como tecnologias para sustentar o negócio. Acho que todo mundo tem um oceano de dados dentro de casa e pouco se faz, pouco se mede. Acho que um grande desafio que o varejo tem é de ser de fato guiado por dados. Isso está muito forte sendo discutido no mundo inteiro, mas enquanto isso não virar uma pauta estratégica nas reuniões de diretoria, de conselho, da importância do uso da informação, de pegar essa informação e transformá-la em inteligência, e não basta só transformá-la em inteligência, qual é o plano de ação que vai sustentar essa definição que foi tomada? A gente vê aí uma procura muito grande. Quando a gente fala de consumerização de dados, você olha, vou usar dados para conhecer o meu cliente ou vou usar dados para melhorar minha eficiência operacional? Falando um pouquinho primeiro em conhecer o cliente, como você colocou hoje, a gente olha para a internet e ela deixa várias pegadas digitais. Nós também temos várias pegadas, não digitais, mas pegadas na loja física, que é possível mensurar. O tempo que ele entrou na loja, o tempo que ele passou pelo check-out, você tem, na maioria das vezes, a informação da compra do cliente ali, e a gente poderia tirar ali uma lista de compras no momento que o cliente chega num totem, ou você quer repetir a sua compra do mês passado. Então são coisas que a gente começa a se questionar, como é que a gente poderia dar velocidade ou melhorar a experiência no chegar na loja. Então eu acho que tem muita oportunidade, não só de entender o consumo, o perfil, mas também de favorecer. Tem outros temas como o Pickup Store, eu compro, mando entregar na minha casa, o Deliver. Tem vários pontos que podem ser explorados ainda na loja física. Com as tecnologias atuais, você não precisa de nada muito sofisticado para criar uma nova experiência. Do outro lado, você vê muita coleta. Você tem aí os grandes RPs sustentando toda a operação dos supermercados e pouco se usa. Está na moda agora você falar, ah, existe uma startup que faz isso. Mas será que você já olhou dentro de casa e viu se aquela solução não está te atendendo? Porque senão você vai ter mais uma coisa plugada em algo que você já tem dentro de casa. Então às vezes falta mais investigar, entender e tentar amadurecer mais o processo do que sair plugando coisas com coisas. Então às vezes falta mais investigar e tentar amadurecer mais o processo de atendendo. Então às vezes falta mais investigar e tentar amadurecer mais o processo de atendendo. Então às vezes falta mais investigar e ter mais de forma de se aproximar. Obrigado.